Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje nós vamos falar de férias, de festa, de turismo, especialidade de Colombo Cialdini, que conversa conosco daqui a pouco aqui na TVC. Júlio é mês de férias, por isso o Influenciadores está recebendo hoje um profissional que entende muito bem o que as férias representam. Ele nasceu em Brasília, em Fortaleza, se formou em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mas foi nos eventos e no turismo que encontrou sentido para a vida profissional. Não à toa tem especialização na área. Aqui no Ceará preside o Conselho do Fórum de Turismo e a Associação Brasileira das Agências de Viagens, a ABAVE. O desempenho no setor chamou a atenção e rendeu a ele ainda a missão de comandar o SCAL Latino-Americano do Cone Sul, uma das mais respeitadas associações internacionais de profissionais do turismo. Aqui ao meu lado José Colombo Cialdini Neto. Tudo bem, Colombo? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Tudo bem, Celso. É um prazer enorme estarmos aqui na nossa querida TV Ceará para participarmos aqui do seu programa. Colombo, você nasceu em Brasília, mas como é que o Ceará entrou na tua história? O Ceará nunca saiu. Na verdade, nunca saiu da tua história. A minha família é de Sobral, os meus pais são da região norte. E quando vieram para Fortaleza, tentava a vida como todo mundo naquela época do interior, vinha para a capital. Mas meu pai foi como bancário para o sul, levado por um tio. E começou a exercer funções no BENJ, Banco do Estado de Minas Gerais. Hoje não existe mais esse banco. Um dos muitos que estão extintos. Exato. E ele, Rio de Janeiro, interior de Minas, de repente conhece a minha mãe, porque veio passar umas férias. E na casa vizinha a algum tio, aqui na Avenida Desembarcador Moreira, nas casas que eram do Fran Martins, doutor Fran Martins, que hoje a casa dele, original, virou o Shopping Dom Luiz. Shopping Dom Luiz. Enfim, se conheceram e casaram. Casaram, depois de casado ele foi transferido para Brasília. E Brasília, eu fui concebido lá, nasci em Brasília. Eu e minha irmã do meio, a Rita, Rita de Cássia. E após três anos lá, meu pai foi transferido para Manaus. E aí fomos para Manaus, os quatro. Minha mãe, meu pai, o nome da minha mãe é Luzia. Luzia Aguiar de Vasconcelos. Ela foi com meu pai, eu e a Rita. Depois meu pai volta transferido para Brasília. Moramos mais quatro anos em Brasília. Aí ele veio a se aposentar. Aí começa a história do Ceará no que diz respeito já à nossa participação. Porque o Ceará sempre teve presente. Mesmo nessas idas deles para esses lugares, sempre o Ceará era constante. Se vinha nas férias, se ia a Sobral, passava férias na Meruoca, onde se tinha sítio. Enfim, era aquela coisa do cearese que gosta de estar na terra sempre. E aí com qual idade você volta em definitivo aqui para o Ceará? Eu volto com mais ou menos uns 14 anos de idade. 14 para 15 anos de idade. E aí você volta com 14 anos de idade. E o que acontece na primeira vez, nessa volta em definitivo, no Carnaval de Sobral? Rapaz, Sobral... Aí começamos a transitar em Sobral. E conhecer amigos em Sobral e resolvemos montar um bloco, chamado Bloco Realce. Bloco de Carnaval. Bloco de Carnaval. Meu estágio foi feito em Sobral, digamos assim. Então tinha um bloco Realce e os amigos resolvendo, criando outros blocos, começamos a ir fomentando aquela coisa, porque o interessante para mim era a festa e não podia ser um bloco só. Então tinha que ser vários, porque aí eram festas de clube. Eram blocos que iam a clubes e tinha um dia só de desfile na Avenida Dom José, onde os blocos saíam de forma, evidentemente, precária, muito mais trocando pneu com carro andando, vamos dizer assim. Aqueles jovens que queriam curtir, alguns vestidos de mulher, para brincar, aquela coisa meio anárquica. E isso começou de uma forma muito forte e Sobral passou a ter, naquela época, durante dez anos, o melhor Carnaval do interior. Sobral era muito procurado pelo Carnaval por essa coisa dos clubes em atividade. Lá tinha a ABB, o BNB e o Derby Clube de Sobral, que é o derby clube mais antigo do Brasil, talvez hoje, dentre os poucos três ou quatro derbys que ainda existem no Brasil. Fora isso, tinha esse desfile de rua. Então, isso era... As mães e as famílias se mexiam, se envolviam, tinham as fantasias que eram feitas... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto